Aí desce o Santos, essa bola vem com o Neymar, limpou bem a marcação, conseguiu ficar com ela ainda o Neymar, pedindo por dentro o Elano, bola pra ele, olha o bom passe pro Borges na cara do gol! Gol! É do Santos, Borges! Abre o placar, o Peixe na Vila Belmiro, um pro Santos, zero pro Flamengo! Aí vai trocando a posse de bola o Santos, hum, se complicou por ali, o passe errado do Elano, entregou pro Ronaldinho, limpou a perda esquerda pra fora! Vai vencendo o Santos na Vila Belmiro, tenta descer o Flamengo, ai, 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 passe errado, entregou no pé do Neymar, se manda o Santos, aí o Ganso, linda bola de evolução pro Neymar, tentou por cobertura, essa bola tá viva! Bora, Borges! GOOOOOOOL! É do Santos! De novo o Elie Borges! Dois pro Santos, zero pro Flamengo, uma jogada bonita do Neymar! Flamengo tenta diminuir, essa bola cai lá com o Léo Moura, se manda pro campo de ataque, passagem legal, vem na linha fundo, cruzamento por baixo, o David! Impressionante o gol que perde o camisa 9 do Flamengo! Não dá pra acreditar, não! Aí dois pra cima do Neymar, saiu bem da marcação, limpou ali do drible, o passe à frente, recebeu de novo o Neymar! Se manda o Santos, Neymar pra cima do Ronaldo, onde ele vai pintando um golaço, credo! GOLAÇO! GOLAÇO! Neymar! É do Santos o terceiro do Peixe! E aquilo que a gente falava, né? Mais uma vez, pelo lado direito, o Flamengo desce! Um cruzamento pro Edu Dracena, faliu, Rafael! Ronaldinho Gaúcho! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Ronaldinho só empurrou pro fundo da rede, diminui o rubro negro, 3 pro Santos, 1 pro Flamengo! Comemora o torcedor carioca na Vila Belmiro! Renato Abreu, essa bola escapuliu dele, saiu bem do Alonca! Bonito chapéu do Renato Abreu! Abertura na direita, vem com o Léo Moura, o cruzamento pro Tiago Neves! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Diminui o Flamengo, quer o gol de empate, o Flamengo tá querendo demais! 3 pro Santos, 2 pro Flamengo! Renato Abreu, o passo por dentro, vem buscar jogo, o Tiago Neves, Ronaldinho devolveu o Tiago Neves! Teberius viu, facilitou pro Rafael! Aí o Neymar, se manda o Neymar, e aí eu quero ver quem pega ele! Eu quero ver quem põe o Neymar! Se mandou, invadiu a grande área, opa! E aí? E aí? O juiz marca o pênalti! Pênalti pro Santos, tá jogando muita bola o Neymar! Elano, pra fazer o quarto do Santos, vem Elano na perna direita, na cavadinha! Aí o Felipe vai tirar uma onda com ele, hein? Bateu de maneira bizarra o Elano! O Felipe tirou uma onda, hein? Gigantesca! Vem o Ronaldinho, cruzamento fechado! David! Gol! Do Flamengo! É um gol de empate na Vila Belmiro! David! Tudo igual na Vila! 3 pro Peixe! 3 pro Flamengo! Foi buscar o Mengão! Era o quarto gol, o Santos! Se manda por dentro! Olha essa bola, sobrou pro Neymar! Invadiu a grande área, saiu o Felipe por cobertura! Gol! É do Santos, Neymar! Um espetáculo acontece na Vila Belmiro! 4 pro Santos! 3 pro Flamengo! E vem o Santos! Será que vem o quinto com o Neymar? Bateu pro gol Felipe! Essa bola é sobrando com o Borges! Autorizado vem o Ronaldinho! Perna direita, o desvio do David! Rafael para a tira! Falta perigota, toda a tensão do Rafael! Ronaldinho por o Pachim da Bagueira! Golaço! Gênio! Ele é monstruoso! Gol! É do Flamengo! Ronaldinho, Gaúcho, empata o jogo! 4 a 4! Se manda o Neymar mais uma vez, vai pro mano a mano! Saiu da marcação, pedalou, limpou, perda esquerda pra fora! Tá jogando muita bola o Neymar, hein? Mas quem desce agora é o Flamengo com o David! E o contra-ataque é gigantesco pra quem sabe virar o jogo! Thiago Neves! Thiago Neves rolou pro Gaúcho! Gol! Demais! Demais! Gol do Flamengo! Vira o jogo Flamengo! Cinco pro Flamengo! Quatro pro Santos! Que espetáculo na Vila Belmiro! Faz a festa o torcedor rubro negro! O Flamengo quer mais, hein? Quer o sexto! Será que dá tempo? Ronaldinho, essa bola por dentro! Thiago Neves na cara do gol! Bateu pra fora! Perde a chance o Thiago Neves! Mais uma vez do cruzamento nas mãos do Rafael! Vai terminar o jogo! Vai terminar um espetáculo na Vila Belmiro! No momento em que apita o árbitro! Fim de jogo não! Fim de um espetáculo na Vila! O Flamengo vence de virada! Cinco pro Flamengo, quatro pro Santos!